Analisei a loucura que fiz Vou parar antes que seja tarde Vou cortar uma pela raiz Pra não cortar uma pela metade Pensando bem com a mente segura Eu fiz uma prévia do nosso destino Nossos encontros foi uma loucura Igual os encontros de amor clandestino Eu tenho em casa a minha espera Uma esposa amável e uma linda filha Você também tem o seu santo lar A nossa aventura poderá causar A destruição de duas famílias Pensando bem com a mente segura Eu fiz uma prévia do nosso destino Nossos encontros foi uma loucura Igual os encontros de amor clandestino Eu tenho em casa a minha espera Uma esposa amável e uma linda filha Você também tem o seu santo lar A nossa aventura poderá causar A destruição de duas famílias